E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, eu convido mais uma vez você se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, Você aí do outro lado da tela, receba a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje graças a Deus pessoal terminamos mais um serviço, mas se você que está aí do outro lado está procurando um vídeo para fazer manutenção, Seja mecânica elétrica ou adaptação em uma roçadeira, motosserra, cortador de grama, aparador de grama, minibug, minimoto, miniquadriciclo, minibug, veículos antigos, carro e motos, O lugar certo é o Oficina GTI, pois temos diversos vídeos que a gente orienta vocês o passo a passo para deixar o equipamento, a ferramenta ou brinquedo de vocês aí 100% padrão Oficina GTI O puxou e pegou um equipamento que dê um alto rendimento de autonomia de combustível, ou seja, um veículo muito econômico, um veículo que dê uma baixa manutenção e um veículo que seja durável Se você procura tudo isso em um vídeo só, assista os nossos vídeos aí de acordo com o que vocês precisar e vocês vão conseguir estar fazendo a manutenção de vocês top da galáxia e deixando 100% Como eu mencionei pessoal, graças a Deus nós estamos com mais um serviço concluído, uma roçadeira Toyama 4 Tempo Essa máquina, ela é uma máquina que não vai à mistura do óleo no combustível, então para muitos é uma máquina excelente e para outros não O fato é que muitas vezes as pessoas procuram equipamento e aplicam no lugar errado, ou aplicam no lugar errado ou não tem o conhecimento E todo mundo, ninguém nasceu sabendo tudo, porém a gente deve ir atrás do conhecimento, buscar o conhecimento para extrair um resultado fantástico do equipamento do brinquedo, seja qual for Então essa máquina aqui pessoal, ela é uma Toyama, uma TBC 40X4S, é uma máquina aproximadamente 39 cilindradas, se eu não me engano 38.9 mais especificamente Então é uma máquina, entre aspas, fantástica, por que? Entre aspas, pois se eu for pegar uma máquina dessa e querer cortar um gramão desse tamanho com o fio, certamente não vai dar, certo? Por que que não vai dar? Porque vai estar aplicando o equipamento no lugar errado, da forma errada Porém, se eu pegar a mesma máquina e for cortar um gramão desse tamanho assim, a gente pode cortar tranquilo, desde que a gente troque a ferramenta de corte da frente Pois, que nem eu mencionei, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento Essa máquina aqui especificamente pessoal, eu revisei ela inteira, ela está pronta para o cliente trabalhar com ela Essa máquina, ela estava sem compressão Então essa máquina foi revisada inteira, foi feita uma revisão geral Temos diversos outros vídeos aí que a gente mostra e menciona e faz Até nessa máquina aqui, parte da revisão dela, certo? Então é só vocês assistirem aí que vocês vão conseguir deixá-la fantástica Essa máquina, ela não tinha compressão na cordinha E agora, se a gente for observar, deixa eu ver se aparece aqui o motor Aqui desse outro lado, tá? Observe que depois eu vou mostrar mais de perto para vocês Mas se eu agarrar a máquina aqui pessoal, pela cordinha Ó, ela tem compressão já, certo? Então, isso indica que o motor está 100% Essa máquina, ela está completamente fria E eu vou mostrar para vocês o funcionamento Uma máquina, ela pega bem, seja 4 tempos ou 2 tempos Independente do combustível, ela vai pegar super bem Essa máquina, ela incomodava para pegar E depois que aquecia, ela ficava pior ainda para ligar O fato é, que agora a máquina está padrão A oficina GTI Revisada de uma forma que está melhor que quando veio zero Por quê? Porque eu dei atenção a cada componente que necessitava E o resultado disso, vocês vão ver agora No funcionamento da máquina Essa máquina, como eu mencionei, ela está totalmente fria A gente tem aqui um medidor de temperatura Até quero mandar um abraço aí Que isso aqui foi presente De um primo e da família GTI aí, certo? Guilherme, muito obrigado pela ferramenta É uma ferramenta que a gente usa bastante Como eu mencionei, eu ganhei essa ferramenta Mas eu já queria comprar a ferramenta Porém, não tinha tido a oportunidade E um dia ele chegou e me apresentou essa ferramenta E essa ferramenta era a mesma ferramenta que eu ia adquirir Porém, não tinha adquirido ainda Então, é uma ferramenta que ela mede a temperatura Correto? Falta uma outra ferramenta ainda, pessoal Para poder dar mais resposta para vocês Não só de áudio, como vídeo Mas também uma medição mais precisa Certo? Eu vou comprar uma outra ferramenta Que faz outro tipo de medição Para vocês verem como funciona uma máquina e outra aí Essa máquina, como eu mencionei, pessoal Ela está completamente fria Eu vou medir aqui e vou aproximar para vocês verem No pé da vela Ela está dando aproximadamente 25, 26 graus 25, 26 graus Olha aí para vocês verem E agora eu vou levar vocês lá perto Para vocês verem melhor Certo? Segura Tá, pessoal? Bora lá, então Então, como eu mencionei antes Eu vou medir a máquina aqui para vocês verem Só deixa eu botar um retorno para mim aí Para eu conseguir ver o que está aparecendo aí Senão eu não consigo ver Agora aqui eu consigo enxergar a minha mão Tudo eu consigo receber um retorno de volta Eu vou virar aqui assim para vocês verem Acho que aí vocês conseguem enxergar melhor Certo? Então observe que eu vou medir lá dentro Lá dentro Para a gente ver a temperatura Deixa eu ver se eu consigo fazer A medição e mostrar para vocês O pontinho de LED De raio laser que vai vir lá Vai dar um pontinho vermelho No ponto é onde a gente vai fazer a leitura Até vou desconectar aqui Que aí fica melhor Ó Aí vocês vão conseguir ver melhor Tá? Então vamos a leitura lá então Ó Observe a leitura que está dando lá 24 Se eu vier mais aqui no cantinho 23 Dando uma oscilada Por que pessoal? Se vocês observarem está chovendo hoje de novo Certo? A chuva começou Então está caindo a temperatura Ó Certo? Se a gente for medir aquela barra Que está ali ó Essa barra de ferro Observe para vocês verem lá ó Eu acho que vocês vão conseguir ver O pontinho vermelho lá ó 23.8 Se eu aproximar mais 23.8 24 Certo? Então Isso indica que realmente A máquina está fria Certo? Então agora o que que acontece? Eu vou colocar essa máquina em funcionamento Para vocês verem Deixa eu passar na frente aqui Como que eu coloco essa máquina Para funcionar pessoal? Essa máquina Ela tem o primer aqui embaixo Que nem as outras pessoal Eu não uso o primer Certo? Não precisa do primer Elas tem que pegar Sem primer Certo? Deixa eu só mudar aqui o ângulo Para melhorar Amos as coisas lá aí Certo? Vamos ver agora Tá, perfeito Então como é que a gente Vai colocar essa máquina Para funcionar pessoal? Qual o processo? Qual o procedimento? Eu vou acelerar a máquina E travar o acelerador Nesse caso Ela tem uma bolinha E um tracinho A bolinha desliga E o tracinho liga Então Recapitulando Acelerei Travei E Tracinho Ou seja Start A máquina A máquina Está apta Para funcionar Certo? Agora eu vou vir aqui No afogador E vou puxar Esse afogador Para cima Correto? E vou puxar A cordinha Deixa eu achar Uma posição aqui Que Apareça para vocês E eu não atrapalhe vocês Eu vou puxar Eu vou puxar A cordinha Certo? Note que Eu vou entrar Na frente de vocês E eu vou fazer Um vídeo mais curto Pessoal O short Mostrando Um ângulo melhor Aqui não é Um ângulo mais favorecido Para colocar A máquina Em funcionamento Mas Eu vou Entrar um pouco Na frente de vocês Vou segurar a máquina E vou puxar a corda Note quantas vezes Eu vou puxar a cordinha Agora Eu vou desacobar ela E tirar o afogador Certo? Então eu desacobuei a máquina E desabilitei o afogador Para que? Para essa máquina Entrar ele marcha lento Então agora Nesse momento A máquina já está aquecendo Se eu for virar Para vocês Agora eu vou medir Ela no mesmo lugar Pessoal Porém Não vai aparecer Também para vocês Metir no ar Cair na vela Ó 25.8 Se eu for medir No escapamento O escapamento dela Já está em 79 Já está em 79 Certo? Então a máquina Já está pronta Para ser E aí Note que ela não está fumaceando Pessoal Essa máquina Ela não pode fumacear Então é lá de novo Vou desligar essa máquina agora Agora A próxima ligada A partir do momento Que ela aqueceu Eu só venho No botão de start Ou stop Tracinho start E Puxo corda dela Não precisa mais Pessoal Eu habilitar Afogador E se eu habilitar Afogador Note o que vai acontecer Com a máquina Vou ligar novamente Ela não vai cuidar Mas olha o acelerador Ó Então a máquina Está fantástica Está pegando bem Vamos medir o escapamento dela de novo O escapamento já está em 88 E o motor Já está em 57 Está pegando bem Está pegando bem Vamos medir de novo? 75 já, pessoal Vamos deixar ela dar mais um exercício 75 graus, pessoal Já é temperatura de trabalho Note o barulho dessa máquina também E o RPM dela, a rotação É uma máquina que ela tem torque Mas ela não tem tanta aceleração Vamos medir de novo 83 graus Vou desligar ela agora Cliente disse que quando essa máquina aquecia Ela ficava ruim de pega Ela era pior ainda Veja agora o funcionamento Vamos de novo Mais uma vez Vou medir o escapamento dela agora Olha a temperatura que está o escapamento da máquina 150 graus Vou medir a parte de baixo e subindo Nas alertas 69 graus Na parte de cima 75 66 graus Vou desligar de novo Liguei de novo Tá, pessoal? A máquina está fantástica Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês Olha o tamanho De fio que está essa máquina De cordão, certo? Deixa eu só abrir agora Aqui para vocês Ver um outro ângulo aí Segura aí Tá, pessoal? Voltando Essa máquina Ela não poderia trabalhar Com um fio desse tamanho Passando a plataforma Pessoal Ela está dando aí Os 8 centímetros Mais de 5 dedo meu 5 dedo meu A mais que O limite da plataforma Ou seja Essa máquina não poderia trabalhar Com um fio tão grande Não poderia e não pode Trabalhar com um fio tão grande Por quê? Pois força demais a máquina Tanto a máquina inteira Como o sistema de embreagem dessa máquina Porém, como a gente Está testando a máquina O quê que a gente faz? A gente joga a carga lá na frente dela, aumenta o fio, para ela fazer força, para aquecer mais rápido, para ajudar mais da máquina. Por quê? Pois o cliente tinha mencionado que quando ela esquenta, ela fica ruim de partida. Essa máquina, eu já deixei ela trabalhar, pessoal. Eu cheguei até a cortar grama com ela aqui na oficina. Botar num peso, por quê? A partir do momento que a gente vai cortar grama, a gente dá mais peso ainda para a máquina. E eu deixei ela com fio grande assim, para ela sofrer mais. Tudo em prol do quê? Da dificuldade da partida. Ou seja, a máquina, ela aquece de verdade. Só que, ela aquece de verdade, mas automaticamente ela refrigera, certo? E por ela refrigerar, pessoal, a temperatura do motor, aonde a gente estava medindo, ela sempre vai oxilar naquela temperatura, certo? Pouco para cima, pouco para baixo, depende do funcionamento. Porque essa máquina, ela puxa, todas as máquinas, ela puxa ar ambiente e joga no cilindro. Joga na camisa para fazer a dissipação do calor. Então, a parte de motor, ela vai sempre estar refrigerando. Claro que, quanto mais quente estiver, quanto mais rotação eu der, mais eu esquento, mais eu refrigero também. Pois a ventoinha, ela está acoplada no próprio virabrequim. Consequentemente, quanto mais giro o virabrequim, através da aceleração, quanto mais gira a máquina, mais ela refrigera. Quando a gente for desligar essa máquina, é muito importante a gente tomar alguns cuidados. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela dar uma trabalhada aqui, ó. E, vou fazer um outro vídeo para vocês. Para quê? Para mostrar outros fatores. Principalmente, quando eu estiver trabalhando com essa máquina, o que eu devo fazer para minha máquina dar resultado? Para dar resultado para quem? Para o dono da máquina. Não para mim, ou para o mecânico, ou para o entusiasta dar resultado para o proprietário. Todos os nossos serviços, a gente foca no quê? Em extrair resultado para o cliente. Não adianta o cliente vir toda hora na minha oficina me trazer a máquina, por falta de informação ou por falta de manutenção, digamos assim. Então, eu reviso inteiro, oriento o cliente. E essa máquina, certamente, ela vai trabalhar sem vir na oficina de um ano até três anos. Depende da manutenção do cliente. Às vezes, ela chega a vir até a cada seis meses. Por quê? Por causa da troca de óleo. Essa máquina tem que trocar óleo. Porém, se o cliente seguir as minhas orientações, a gente passa o passo a passo para ele cuidar da máquina. Quando o cliente não quer cuidar da máquina, digamos assim, aí essa máquina vem na oficina a cada seis meses para trocar o óleo e revisão a cada um ano, digamos, ela vem fazer uma revisão. Depende muito do que o cliente utiliza o maquinário. Pois essa máquina, ela precisa dar atenção por ela ser quatro tempos, certo? Eu até fiz outros vídeos dessa máquina anteriormente. Assista os outros que vocês vão entender melhor essa questão, certo? Então, agora eu vou fazer um outro vídeo aí para vocês, mostrando como troca o óleo dessa máquina aí, certo? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like para nós. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!